Quatro autoridades relacionadas a apostas online se reuniram para discutir a regulamentação e o futuro das apostas digitais no Brasil. Reportagem de Rodrigo Viga. O primeiro fórum brasileiro de apostas digitais foi realizado no Rio de Janeiro essa semana para discutir um tema que está na moda, casas de apostas. O evento, realizado na FEComércio, zona sul da cidade, reuniu advogados, executivos das casas de apostas, especialistas em marketing, investidores, representantes do governo e também responsáveis pela regulação. O seminário foi liderado pela FUNSEX. O diretor de inovação da fundação, a FUNSEX, Alex Freitas, destacou que o mundo das bets, bem regulado e organizado, promete movimentar muitos recursos, gerar empregos, renda e muitas oportunidades de negócios aqui no país. Esse assunto está quente, esse assunto está sempre em pauta, mas esse assunto precisa de base de conhecimento para que a gente possa formar uma opinião, para que a gente possa desenvolver um raciocínio e é isso que a fundação busca e é isso que a fundação prima, que é pelo conhecimento e o desenvolvimento do conhecimento. A regulação do setor de apostas aqui no Brasil foi viabilizada recentemente, muito tempo depois de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, em 2018. As bets, como são conhecidas, tiveram que se adaptar às regras criadas pelo governo brasileiro, que estudou e analisou diversas experiências internacionais. Os analistas consideram que a regulamentação das apostas colocou o Brasil numa posição de vanguarda, mas ajustes serão inevitavelmente necessários no futuro. questões como meios de pagamento e contas de cadastro e recebimento de apostas ainda vão precisar de um debate mais aprofundado. Na última semana, mais de dois mil sites de apostas foram retirados do ar aqui no Brasil, não atenderam às regras criadas pelo governo federal. Alguns, no entanto, passaram a operar na clandestinidade, usam outras hospedagens e domínios para continuar funcionando, mesmo sem o aval do governo. A regulação das bets se tornou premente porque houve, nos últimos anos, um boom de casas de apostas no Brasil. Fala-se em mais de um bilhão de acessos por mês e bilhões sendo apostados diariamente. A preocupação maior é com as famílias de baixa renda. Algumas pessoas estariam destinando parte da renda familiar para as apostas. Estudos apontam que isso poderia até afetar a expansão da economia brasileira. Uma visão mais clara, no entanto, só deve ser conhecida em dois mil e vinte e cinco, quando a regulação estiver consolidada. O secretário do Ministério da Fazenda, responsável pela regulação das apostas esportivas e casas de aposta online, Regis Dudena, disse no evento aqui no Rio de Janeiro, que os apostadores brasileiros têm que ter algo em mente. uma consciência que as bets não são fonte de renda ou emprego para o apostador. É importante um evento desse para que o Ministério tenha oportunidade de falar sobre medidas que nós já tomamos e que a população comece a entender tanto o contexto de apostas, então entender exatamente do que se trata, entender que a aposta não é investimento, entender que a aposta não é meio de vida, entender que a aposta é um mero entretenimento e que o governo federal está regulando para separar quem são as empresas que, de fato, estão prestando serviço de apostas de, eventualmente, outros grupos que estão se utilizando do setor para atacar a saúde mental, a saúde financeira e, eventualmente, até cometendo crimes. Em paralelo, existe uma disputa entre a Loteria do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal em torno das casas de apostas. Algumas delas estão habilitadas pela LOTES, a Loteria Fluminense, mas não tem a permissão do governo federal para atuar em nível nacional. O governo Fluminense conseguiu uma liminar na Justiça, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedendo essa permissão para que BETs habilitadas aqui possam funcionar em todo o Brasil. Essa decisão está sendo contestada pela Advocacia-Geral da União no Supremo Tribunal Federal do Rio. Rodrigo Viga. Obrigado, Viga. O Acácio, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão envolvendo as BETs e até sobre uma manifestação do presidente da República diante da preocupação com o aumento de famílias endividadas e envolvidas, de maneira que já beira o vício para jogos e apostas online. O presidente da República disse que se a regulamentação não funcionar da maneira como o governo está esperando, que ele acabaria com esses jogos e apostas aqui no país. Como é que você avalia uma medida como essa e a maneira como esse debate está sendo conduzido também agora? Evandro, como quase tudo no Brasil, nós deixamos para começar as discussões quando o problema já estava posto e consolidado. Eu, pessoalmente, sou favorável à legalização das BETs, desde que nós olhemos para essas BETs de acordo com as nossas características sociais e econômicas. Já há estudos dizendo que boa parte do dinheiro aplicado nas BETs vem do Bolsa Família, portanto, aquelas famílias de classe D e E que têm maiores dificuldades econômicas estão ganhando parcela considerável dos seus recursos nas BETs. E também a Confederação Nacional do Comércio e agora a FEComércio de São Paulo também estão discutindo porque há um prejuízo quanto à compra dos insumos básicos da cesta básica em virtude do fato das pessoas estarem gastando nas BETs. Ou seja, estão deixando de consumir o básico para gastarem nas BETs. Então é óbvio que a gente precisa olhar para essa circunstância. Mas olhar para essa circunstância, repito, envolve estudos, envolve análises, envolve discussões para só depois disso nós chegarmos a um consenso e entendermos de que forma as BETs vão se adequar à nossa realidade. Não adianta o presidente falar que numa canetada derruba, não adianta o Congresso Nacional fazer pressão para cá ou para lá. A necessidade de nós analisarmos profundamente, sob pena de mantermos aqui no Brasil ou trazermos para o Brasil mais um problema social. Obrigado, Acácio.